A categorização da roupa é importante. A cor, para mim, é o último ponto que eu faço. Primeiro eu faço por categorização de roupas de manga longa, roupas de manga culta, roupas de caveadas. E dentro dessa separação é que eu utilizo as cores. Nem todas as pessoas têm um closet enorme, onde você pode separar à vontade. As pessoas normalmente têm aqueles closets que vêm nos roupeiros normais. E o que acontece? Se você fizer a separação dessa forma, por tipo de roupa, é muito mais funcional para você. Você consegue ganhar muito mais espaço do que selecionar por cores. Já fiz alguns trabalhos. Nem todos os trabalhos que realizei foram em closets grandes. Já fiz trabalhos em roupeiros pequenos. E é feito dessa forma. E essa forma é muito mais funcional.